Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Está tudo bem por aqui e espero que esteja tudo bem por aí. Amigos, vai aí uma pergunta. Vocês acham que existe a mínima possibilidade de trabalhar no local desse, sem o nosso IPI, equipamento de proteção individual? Amigos, vem com o Zéias. Não tem possibilidade, gente. Ainda hoje nós encontramos profissionais da construção civil falando, é só um cortinho. Não é só um pedacinho de parede que eu vou derrubar, não preciso de bota, preciso de óculos, não preciso de máscara. A poeira que vai sair é muito pouca. Se eu ligar o ventilador, ela rapidinho se dissipa. Também não preciso de protetor e colar. Eu já estou acostumado com o barulho da Serra Mármore. E tem outra. Aquela faísca que sai do disco da Serra Mármore, ela vai para frente, ela vai para cima, ela não vem para trás. E se vir para trás também, eu já estou acostumado. Quantas e quantas faíscas já caíram no meu olho e nunca me aconteceu nada? Pois é, gente. É pensando dessa forma, que existem muitos profissionais da construção civil, pedreiros, encanadores, eletricistas, gesseiros, funileiros, serralheiros, mecânicos e etc., que não enxergam mais direito, não ouvem mais direito, estão com os pulmões cheios de concreto, cheios de poeira, cheios de gesso e ainda se gabam. Eu vou colocar o equipamento de proteção, mas antes de reiniciar, eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Eu peço desculpa pela imagem forte, mas isso aconteceu comigo. E até hoje eu carrego a cicatriz desse corte. Agora voltando ao trabalho, amigos, esse é um vídeo para você refletir. Será que vale a pena correr tanto risco? Me respondam. Deixa eu te lembrar o principal. Ao sair de casa para trabalhar, você deixou uma família, você deixou seus pais, você deixou uma esposa, a esposa deixou o marido. Então, amigos, fica aí um conselho do canal Vim com Osés. Eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Eu levei cinco pontos no nariz e sete no queixo. Isso foi um arame de construção que rolou no disco da Serra Mármore e chicoteou meu rosto. e chicoteou meu rosto. E chicoteou meu rosto.